Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui e temos uma novidade vindo da Tesla Model M, esse é um estúdio de designer da tela e quem fez esse desenho foi o seu Vector Rodrigues Gomes, um espanhol, na realidade esse não é um projeto da própria Tesla, é um projeto desse senhor Vector, que estudou na Kiska, um estúdio de designer que eu já fiz um vídeo sobre eles, realmente é muito futurista essa motocicleta, como tudo que a Tesla toca né, o Elon Musk realmente é um gênio, mas essa motocicleta eu acho que não sai do papel não, realmente a tração dela e a suspensão dianteira é feito pelo canto do aro e não pelo centro, na física isso importa, vemos uma suspensão traseira monoshoque, uma lanterna traseira futurista, bem transparente para cima, realmente eu não acredito que essa motocicleta saia do papel, mas estou mostrando que realmente é um estúdio de design da Tesla, aí vemos um painel transparente, uma chave wireless de Star Stop, o guidom tem regulagem eletrônica, e vai mostrar a pedaleira também com regulagem eletrônica, isso são coisas que na realidade numa moto elétrica, faz parte do contexto, todos os componentes terem regulagem eletrônica, realmente o diferencial dessa motocicleta é carregar o nome Tesla, quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece muito e de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos